... Alertamos os seus vereadores que encontrem outras dependências nesta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda a chamar a nominal dos seus vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Araújo, Arlindo Mariana Araújo, filho, presente. Averina Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto de Avento Dormanha. Ausente. Clemente Cavazana, ausente. Edmo Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, ausente. Hélio Corrêa, ausente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavão Birubiro, ausente. Mário Mardegã, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Jirão, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Nove vereadores estão ausentes e dez estão presentes. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 22ª Sessão Ordinária do 4º ano da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Erastatuba. E de início, em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegã para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 41. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar, a Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscai? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede, foram e viram. Onde morava e ficaram com ele aquele dia, era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo de João, e o havia o seguindo. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o mestre, que traduzindo é o Cristo. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegã, pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Havendo um legal, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno, em votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores, até o final do grande expediente. Sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, devidamente assinadas pelo autor e entregues à mesa diretora, ficará à disposição dos senhores vereadores, para conhecimento, até o final do grande expediente. Dessa sessão, após os que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela resolução 1238, barra 97. Solicitamos ao senhor secretário, a Avenida Presidente Rocha, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. A Avenida Presidente Rocha, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 22ª Sessão Ordinária, 7 do 8 do ano 2000. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício respondendo às indicações dos EDIs, Edivaldo Antônio Santos, José Américo do Nascimento e Neigirão. Aos requerimentos dos EDIs, Carlos Alberto Dormanha, Neigirão e as indicações dos vereadores, Arlindo Mariana de Araújo Filho e Neigirão. Também resposta à indicação do vereador, do Edil, Bonifácio Campaner. Também ofício respondendo às indicações dos EDIs, José Américo do Nascimento e Nelson Reis Alves. Resposta aos requerimentos número 35, barra 9, ano 2000, do Edil, Edivaldo Antônio Santos e do Edil, Neigirão. Também respondendo ao requerimento ao Edil, Antônio Edivaldo Costa e as indicações do Edil, Edivaldo Antônio dos Santos. E também respondendo ao requerimento dos EDIs, Neigirão, Antônio Edivaldo Costa, Hélio Corrêa, José Américo do Nascimento e Itadame, Cauata. Ofício respondendo ao requerimento também do Edil, Neigirão e indicação do Edil, José Américo do Nascimento. Ofício também respondendo à indicação do Edil, José Américo do Nascimento. Outro ofício também respondendo das receitas e despesas relativas ao mês de maio do corrente ano. E por último, ofício solicitando a indicação de um membro titular e suplete para constituí-lo em Conselho Municipal de Alimentação. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências recebidas e respostas às matérias aprovadas. Do deputado Edmir Chedid, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. Da Câmara Municipal de Andradina, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. De Aurivânia Constantino, respondendo ao requerimento de voto de aplauso do Edil, Neigirão. Também do senador Hugo Napoleão, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. Do Ministério da Justiça, respondendo ao requerimento do Edil, Clemente Cavazana. Do deputado Edmir Chedid, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. Da Associação Promocional Oração e Trabalho, respondendo ao requerimento do Edil, Sidney, Desculpa, Neigirão. Da Telefônica, encaminhando resposta ao Edil, José Américo do Nascimento. Da Telefônica, também respondendo ao requerimento do Edil, José Américo do Nascimento. Da Federação Brasileira de Amor Exigente, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. Também do Ministério da Justiça, da Câmara Municipal de Araraquara, respondendo ao requerimento do Edil, Neigirão. E por último, do Ministério Público do Estado de São Paulo, enviando resposta ao Edil, Clemente Cavazana. Solistamos ao senhor secretário, a Belina Parecendo Rocha, que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondência recebida de diversos, da Secretaria da Segunda Vara Federal de Arsatuba. Encaminha para cumprimento, cópia da decisão das folhas 154 e 158, referente a ação cautelar movida pela Associação Arassatubense de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, em face da União Federal. Decisão essa que concedeu liminarmente a medida cautelar solicitada pela autora, permitindo a operação de rádio comunitária. Associação Arassatubense de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, na frequência de 106.1 MHz, com potência limitada a um máximo de 25 watts e altura de sistema irradiante não superior a 30 metros, até julgamento do pedido de autorização para exploração do serviço de radiofusão comunitária, formulado junto ao Ministério de Comunicação, item 2, da Câmara de Vereadores de Penápolis, encaminhando cópia de requerimento do vereador Francisco José Mendes, da Secretaria da Segunda Vara Federal, encaminhando para cumprimento, cópia da decisão 118 a 122, referente a ação cautelar movida por Associação Comunitária de Educação e Saúde, de Desenvolvimento Artístico, a CESA, Verão FM e outro, em face da União Federal. Decisão essa que concedeu em termos a medida liminar solicitada pela autora, permitindo a operação da rádio comunitária, Associação Comunitária de Educação e Saúde, de Desenvolvimento Artístico, a CESA, Verão FM. Item 4, da Câmara Municipal de Itapura, enviando cópia do requerimento do Edil Cícero Areias de Brito. Da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, encaminhando cópia de mozão do CONSEMA, número 1, barra ano 2000, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados aos programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Item 7, da Caixa Econômica Federal, notificando a alteração do contrato de repasse do Orçamento Geral da União. Item 8, da Diretoria do Ensino da região de Arsatuba, encaminha recursos repassados às APMs das Unidades Escolares Estaduais, juridicionada à Diretoria do Ensino. Item 9, da Câmara Municipal de Marília, encaminhando o requerimento do Zé Dias, Mário Bugarelli, Herval Rosa Seabra, Júlio Zorzeta e Marcos Rezende. Item 10, do Banesp, informando os valores de IPI e Royalties. Item 11, da Diretoria de Ensino da região de Arsatuba, encaminha conhecimento consolidado dos dias e aulas de reposição das escolas estaduais, juridicionadas à Diretoria do Ensino. Item 12, da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, enviando cópia de requerimento do Edil Ramos de Oliveira. Do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia de sentença exarada pelo Tribunal, referente às despesas impróprias realizadas pelos ex-vice-prefeito, senhor Hélio Pereira de Souza. Décimo quarto item, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando cópia de requerimento do Zé Dias, Coraúcio Neto e Joana Leal Garcia, respectivamente. Do Cine Tax, encaminhando sugestão da categoria, da categoria, para boa aplicação da Lei Municipal, número 5789, de 4 de setembro de ano 2000, Ministério da Saúde, do setor Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópia dos documentos relativos à construção do Centro de Controle de Zoonoses, décimo sétimo item, da Fundação Medina Santuba, enviando cópia da ata de eleição e posse da nova diretoria para o BN 2000. E por último, décimo oitavo item, deputado José Rezende, encaminhando cópia de indicação de sua autoria, propondo um salário mínimo de R$ 302,00 para o Estado de São Paulo. Solistamos ao senhor secretário que proceda a leitura de vetos. Sr. Presidente, estou remetendo a insegrede e a Câmara de Vereadores, capeadas por este, as razões do veto ao autógrafo 8-8, de 5 de junho do ano 2000. Professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Senhor presidente, estou remetendo a insegrede e a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores, capeadas por este, as razões do veto total ao autógrafo 9-2, de 12 de junho do ano 2000. Professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Solistamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do executivo. Sr. Presidente, submeta a apresentação desta igreja à Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que altera a linha perimetral urbana do município de Arçatuba, descrita no artigo 1º da Lei Municipal 5.125, de 16 de outubro de 97. Professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, o objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, com o advento da Lei Municipal 5.647, de 10 de novembro de 99, o Executivo Municipal ficou autorizado a doar à empresa Laércia da Silva Júnior Arçatuba, microempresa, para a instalação de uma indústria de imóveis, duas áreas de terra localizadas no Distrito Industrial de Pequenos Resíduos. Referindo a doação, ainda não se efetivou por ter sido ainda formalizada, ainda não ter sido formalizada, a competente escritura pública, a cargo da donatária, cujo prazo decadencial, estabelecido pelo prazo único do artigo 3º, expirou-se em fevereiro deste ano. Como se justifica, a empresa não fez o possível, não fez as devidas providências para o devido processo de alteração da construção da empresa, cujo nome, de fato, alterou-se de Laércia da Silva Júnior, microempresa, para a Oficina de Madeiras, Indústria e Comércio Móveis Limitada, protocolo pela JUSSESP em anexo. Isto posto, e considerando a manifestação favorável emitida junto aos órgãos competentes, submeta a apresentação dessa idilidade, ou incluso projeto de lei que altera a denominação da empresa beneficiária a conceder a ela novo prazo para formalizar a escritura pública de doação. Professora Germina Dosti Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, a empresa JAC, a Satuba Indústria e Comércio Limitada, deseja instalar-se no Parque Industrial Pisa de Almeida Prado, para atuar no ramo de confecções de luminadas e reatores eletrônicos. Há possibilidade, dentro do programa de incentivo à industrialização, de se atender à pretensão da empresa e oferecê-lhe por sessão, área de terra suficiente para a instalação do seu negócio. Professora Germina Dosti Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, a empresa Calx, Indústria e Comércio de Confecções Limitada, deseja ampliar sua indústria de confecções instalada na rua Rubens, Rego Fontão, 751. Dentro do programa de incentivo à industrialização, mantido pelo município, há possibilidade de atendimento. Portanto, submeto a apreciação dessa igreja à Câmara de Vereadores, incluindo o projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso da área de terra nº 62 do Parque Industrial dos Pequenos Resíduos à empresa Calx, Indústria e Comércio de Confecções Limitada. Prof. Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, a empresa Lúcius, Produtos Naturais Limitada, deseja ampliar sua indústria farmacêutica. Dentro do programa de incentivo à industrialização, há possibilidade de atendimento. Portanto, estou submetendo a apreciação dessa igreja à Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso dos lotes 1 e 2 da quadra D do Parque Industrial Alexandre Biagi, à empresa Lúcius Produtos Naturais Limitada. Perfazendo uma área de 1.293 metros e 62 metros quadrados. Prof. Germina Dolce Venturoli, Prefeita Municipal. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Soitamos ao Sr. Secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Denomina Ercília Gutiérrez Junqueira, a rua C, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. Edival Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Nelson Herreria Gea, a rua 24, localizada no Jardim das Oliveiras. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador pelo PL. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Denomina Afonso Firmino de Oliveira, a rua B, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. Edival Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Aymar Regis Fontana, a rua 2, localizada no Parque Industrial de Grandes Resíduos. Neigirão, vereador pelo PPB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Milton Macharé, a área localizada entre a rua São Bernardo, avenida Pestes Maia e lote 4, da 4, da 2. No loteamento Jardim TV, Hélio Corrêa, pelo PDT. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina João de Asilva Carreira, a rua A, localizada no loteamento anexo do bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. Edival Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o plenário, se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei suspende as cobranças relativas aos serviços de guias e sarjetas e depavimentação asfáltica realizados no período de 1990 a 1996 no município e da outras providências. Artigo 1º. Ficam suspensas as cobranças de débitos relativos aos serviços de guia e sarjeta e depavimentação asfáltica realizada no período de 1990 a 1996 no município, que estejam em fase de execução fiscal ajuizada. Artigo 2º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a fazer cobrança dos serviços a que se refere o artigo anterior pelos preços iniciais contratados, sem atualização monetária. Parágrafo 1º. Os benefícios desta lei aplicam-se também àqueles que quitaram parte do débito, ficando eles obrigados a pagar o saldo restante. Artigo 3º. Os valores devidos nos termos desta lei poderão ser objeto de parcelamento, a critério da Prefeitura Municipal. 4º item. Artigo 4º. Desculpa. A renúncia da receita prevista nesta lei não afetará as metas de resultados fiscais estabelecidas e será compensada pela Prefeitura Municipal de Ansatuba no exercício do ano 2000 através de agilização de créditos provenientes da cobrança da dívida ativa sob outros títulos. Artigo 5º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Edival Antônio Santos, vereador pelo PRTB. Consultamos o do Bernardo. Se considero presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão. Aprovado. Projeto de lei. Institui o regime de condomínio no espaço onde está instalado o camelódromo municipal. Artigo 1º. Fica instituído o regime de condomínio no espaço onde está instalado o camelódromo municipal, entre a rua 15 de novembro e a Avenida dos Alassás. Artigo 2º. O regime condominal instituído por esta lei obedecerá aos termos da legislação que rege o sistema do condomínio. Artigo 3º. As providências de ordem prática para o funcionamento do condomínio serão objeto de decreto regulamentador a ser baixado pelo Executivo Municipal no prazo de 60 dias, todos eles a contar da publicação desta lei. Antônio Edivaldo Costa, Dunga, PDT. Consultamos o plenar e se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão. Aprovado. Projeto de lei. Da nova redação ao inciso 7º do artigo 3º da lei municipal 5236, barra 98, criado pela lei... Desculpa, o vereador não se encontra na nossa casa, no presente momento. Presidente de lei. Revolgo o inciso 7º do artigo 16 da lei municipal 5789, de 4 de julho do ano 2000. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 7º do artigo 16 da lei municipal 5789, de 4 de julho do ano 2000, que autoriza o Executivo Municipal a criar o serviço de mototaxi do município de Arsatuba. Antônio Edivaldo Costa, Dunga, vereador pelo PDT. Consultamos o plenar e se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão. Aprovado. Projeto de lei. Concede desconto de pagamento de IPTU e taxas aos proprietários de imóveis localizados em vias e logradouros públicos onde serão realizadas feiras livres. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Projeto de lei. Suplementadas, se necessário. Antônio Edivaldo Costa, Dunga, vereador pelo PDT. Consultamos o plenar e se considera presente o projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Abelina Parecido Rocha Que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo Projeto de decreto legislativo Concede a medalha 9 de julho Ao senhor doutor Nelson Reis Alves Pelos relevantes serviços prestados ao município Nas áreas da política e da segurança pública Artigo 1º Fica concedida a medalha 9 de julho ao senhor doutor Nelson Reis Alves Pelos relevantes serviços prestados ao município Nas áreas da política e da segurança pública Artigo 2º A honraria que se refere ao artigo anterior Será entregue em sessão solene Especialmente convocada após o entendimento Entre a mesa diretora e o seu homenageado Professor Hélio Corrêa, vereador pelo PDT Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Projeto de decreto legislativo Concede o título de cidadão araçatubense Ao senhor Luiz Guilherme Zancaner Pelos relevantes serviços prestados ao município Artigo 1º Fica concedido o título de cidadão araçatubense Ao senhor Luiz Guilherme Zancaner Pelos relevantes serviços prestados ao município Artigo 2º O título a que se refere ao artigo anterior Será entregue em sessão solene Especialmente convocada após o entendimento Entre o homenageado e a mesa diretora Édipo Pereira, vereador pelo PDT Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Projeto de decreto legislativo Concede o diploma de honra ao mérito Ao jovem Diogo José Aquino Capela Consone Pela conquista do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Juvenil Pesado 2000 Artigo 1º Fica concedido o diploma de honra ao mérito Ao jovem Diogo José Aquino Capela Consone Pela conquista do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Juvenil Pesado ano 2000 Hélio Correia, vereador pelo PDT Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Projeto de decreto legislativo Concede o título de cidadã alçatubense A senhora Maria José Bedrã de Castro Pelos relevantes serviços prestados ao município Nas áreas educacional e jurídica Artigo 1º Fica concedido o título de cidadã alçatubense A senhora Maria José Bedrã de Castro Pelos relevantes serviços prestados ao município Nas áreas educacional e jurídica Neigirão, vereador pelo PPB Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Projeto de decreto legislativo Da nova redação A emenda e ao artigo 1º do decreto legislativo Número 17 De 26 de junho do ano 2000 Artigo 1º A emenda e o artigo 1º do decreto legislativo 017 de 26 de junho do ano 2000 Passam a vigorar com a seguinte redação Emenda Concede o título de cidadão alçatubense Ao senhor Francisco de Vigo Neto Pelos relevantes serviços prestados ao município Nas áreas comercial e social L Correia, vereador pelo PDT Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Projeto de decreto legislativo Concede o título de cidadão alçatubense Ao senhor Mário Sérgio Fernandes Delgadinho Pelos relevantes serviços prestados ao município Na área esportiva Artigo 1º Fica concedido o título de cidadão alçatubense Ao senhor Mário Sérgio Fernandes Delgadinho Pelos relevantes serviços prestados ao município Na área esportiva Hélio Correia, vereador pelo PDT Consultamos o plenar e se considera presente o projeto Objeto de deliberação Os que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado Solstamos ao senhor secretário Que proceda a leitura de moção apresentada Moção de repúdio Considerando que o governo do estado de São Paulo Pretende construir uma cadeia pública Na área existente entre as ruas Maurício de Nassau, Sacadura Cabral Tenente Alcides, Teodoro dos Santos E Gago Coutinho Considerando que o local escolhido Enquanto-se em meio a uma região Residencial Tranquila Sendo que a população residente Não aprova a construção E o funcionamento de uma cadeia Considerando que atualmente São constantes as rebeliões E fugas dos marginais De marginais Em penitenciárias Unidades da FEBEM E cadeias públicas E a população Daquela região da cidade Teme perder todo o sossego Que desfruta até hoje De que desfruta até hoje Pois poderia ser a primeira vítima Em caso de fuga Considerando que o poder público estadual É detentor de uma área muito grande Em nosso município Denominada Fazenda do Estado Onde há muito espaço Inclusive não próxima A residências Que poderia ser utilizada Para a construção Da referida cadeia Isso até por sugestão Da própria população Considerando que Em nosso entendimento Os técnicos do governo de Estado Deveriam programar A construção desse tipo de órgão Em locais que não tragam riscos A população Que já vive Assustada Com alto índice De criminalidade Considerando finalmente Que como legítimos Representantes do povo É dever Desse legislativo Defender os seus interesses Submetemos A alta apreciação Do plenário A presente moção De repúdio A construção De uma cadeia pública Em nosso município Entre as ruas Maurício de Nassau Sacadura Cabral Tenente Alcides Teodoro dos Santos E Gago Coutinho Requeramos que Cópia da presente moção Seja encaminhada Ao excelentíssimo Senhor governador De Estado de São Paulo Doutor Mário Covas E a excelentíssima Senhora prefeita principal Professora Germínia Dolce Venturoli Edival Antônio dos Santos Vereador pelo PRTB Consultamos o plenário Se contém a presente moção Objeto de deliberação Os que forem favoráveis E permaneçam como estão Aprovado Solstamos ao senhor secretário Albenenio Presidente Rocha Que proceda A leitura De requerimento De diversos senhores vereadores Requerimento Senhor presidente Considerando que a lei municipal 5.020 De 27 de maio de 97 Dispõe sobre a proibição Da prática De soltar pipas Papagaios E similares Em vias públicas Do município Considerando que são Constantes as reclamações Sobre essa prática Onde crianças Adolescentes E até adultos Desrespeitam a lei E muitas vezes Invadem casas Em busca das pipas E outros Perturbando o sossego Até agredindo Com palavrões Os moradores Requeremos Primeiro A prefeitura municipal Está fiscalizando Esta prática Dois Está havendo A aplicação De multas Três Foram definidos Os locais Apropriados Para o desenvolvimento Dessa prática Se positivo Onde estão Localizados Estes locais Nelson Reis Alves PDT O requerimento Está em discussão Discutiu O requerimento Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Senhor presidente Considerando o falecimento Do senhor Sérgio Rosário Rodrigues Ocorrido no último dia 14 de julho Aos 74 anos de idade Considerando que o senhor Sérgio Deixe os filhos Maria José Sérgio e Jorge Requeremos Um voto de pesar Pelo falecimento Do senhor Sérgio Rosário Rodrigues Ocorrido no último dia 14 de julho Tadami Galata PTB Assinam o Presidente de requerimentos E diz Édimo Pereira Mário Mardegã Antônio Carneiro da Silveira Carlos Alberto Almeida Normanha Nelson Reis Alves Ney Giron Avelina Parecido Rocha Carlos Hernandes Arlino Mariano de Araújo Filho José América de Nascimento Eu acredito também Que todos os vereadores Assinariam Porque conheceram A pessoa do senhor Professor Sérgio Rosário Rodrigues O requerimento Está em discussão Ninguém quer discutir O requerimento Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Senhor presidente Considerando que a senhora Mildred Pacite Rocha Artista plástico Presidente em Pede destaque na capa Da nova lista telefônica Listel Distribuída em nossa cidade e região Em comemoração ao Brasil 500 anos Considerando que a senhora Mildred é fundadora Da Escolinha de Arte Infantil Bambi E do Museu de Arte Infantil Juvenil Sendo que o museu É o primeiro do estado De São Paulo Nesse gênero Requeremos voto de aplauso O artista plástico Mildred Pacite Rocha Antônio Edivaldo Costa Dunga Vereador Pelo PDT O requerimento Está em discussão Ninguém quer discutir O requerimento Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Senhor presidente Considerando a iniciativa Da Aeã CREA E Sindicato dos Engenheiros De Arsatuba Em realizar encontros Entre os candidatos A prefeita de Arsatuba Promovendo o escalecimento Dos eleitores Considerando que A idoneidade das entidades Que estão promovendo o debate E a capacidade dos candidatos Requeremos Que seja consignada A ata de nossos trabalhos Voto de aplauso A Aeã CREA E Sindicato dos Engenheiros De Arsatuba Avelino Rocha Vereador pelo PMDB O requerimento Está em discussão Em requerimento O requerimento Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Considerando que A lei municipal 4.112 De 7 de março De 94 Proíbe Terminantemente A fabricação E comércio Queima de fogos De artifícios De estampido De qualquer natureza Ou classe No município De Arsatuba Considerando que Em quaisquer Que Em quaisquer Comemorações Ou até mesmo Eventos oficiais Vemos Queima desses fogos Contariando A disposição Desta lei Requeremos Primeiro O executivo municipal Vem fiscalizando O cumprimento Da lei municipal 4.112 De 7 de março De 94 2.2 Em caso negativo Por quais motivos Édipo Pereira Vereador pelo PDT O requerimento Está em discussão Com a palavra Vereador Édipo Pereira Édipo Pereira Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM, requerimento que diz respeito à questão da utilização de fogos de artifício no município. A gente sabe de N números, N leis, digo melhor, N leis que foram aprovadas, foram sancionadas e que no município não se cumpre. Ou, se cumprida a lei, não é cumprida a contento, a fim de evitar que males ocorram no nosso município. Como, por exemplo, fiquei sabendo ontem à noite, um crime de morte por causa de biga de pipa. Semana passada, um acidente com um menor por causa de pipa. Sendo que existe uma lei que proíbe soltar esse tipo de brinquedo na zona urbana do município. Mas a lei, parcialmente cumprida, acaba, infelizmente, mesmo existindo, permitindo que aconteçam fatos dessa natureza. A questão dos fogos de artifício não foge à regra geral. Temos aqui a lei municipal que proíbe a fabricação, o comércio e a queima de fogos de artifício e de estampido no município de Aracatuba. Lei de 7 de março de 94. Administração do prefeito Domingos Martim Adorfato, aprovada por essa Câmara e sancionada pelo Poder Executivo. Mas onde está a fiscalização da Prefeitura para coibir a utilização de fogos de artifício? A gente vê crianças soltando bombas. A gente vê pessoas sendo lesionadas com a utilização de fogos de artifício. E cadê a fiscalização? Nós temos uma guarda civil com pessoas que querem trabalhar. Mas, infelizmente, o secretário em que pese toda a sua competência vive empurrando com a barriga, vive empurrando para outrems a sua responsabilidade. Como, por exemplo, a questão da pipa. Enquanto pessoas morrem, enquanto pessoas cortam o seu pescoço, riscam as suas caras, ele vai para o jornal e alega que não é de competência dele, sim, da fiscalização da Prefeitura. Fiscalizar a questão dos papagaios das pipas. Nós não estamos preocupados com essa questão de competência. Nós queremos é coibir a utilização de certos divertimentos que ferem, que lesionam ou até podem matar, como no caso das pipas. E, lamentavelmente, a gente vê passar mais uma festa junina com campanhas sendo insetadas pelo médico Paulo César Vilani. uma campanha louvável, mas que, infelizmente, as palavras dele restam mortas, restam sem efeito, porque ele não pode, de per si, coibir, não pode, de per si, aplicar as sanções, porque tem sanção aqui, prevista nessa lei, para quem soltar fogos de artifício. está na hora de vivermos os novos tempos. Já não cabe mais, de forma alguma, irmos em festas juninas e percebemos crianças soltando bombinhas fortes, bombinhas que realmente provocam problemas de audição, que assustam. Eu andei fazendo diversas festas juninas por aí e fui bem claro, eu detesto, não faço mais. No próximo ano, quem me pedir para fazer festa junina, eu vou, eu vou pedir encarecidamente e vou impor essa condição de que, efetivamente, pelo menos, evitem soltar fogos de artifício, porque o que eu vi neste ano em relação à solta de fogos de artifício foi brincadeira. Era bomba para tudo quanto é lado. É bomba para festejar a vitória de time de futebol? É bomba para festejar isso, para festejar aquilo? E onde está a fiscalização? Onde está o órgão responsável para evitar que pessoas se firam, para fazer cumprir essa lei que é boa, mas que é mais uma lei de gaveta? por isso que eu como radialista e a única forma que eu encontrei para poder cobrar da administração falando à população, mostrando que a Câmara de Vereadores ela não é omissa. Como, presidente? A lei é sua? Ah, o Dandame Cavato está dizendo que a lei que proíbe o comércio e a queima de fogos de artifício de estampamento é de autoria dele. É uma lei excelente. Basta fazê-la cumprir. Então, a gente tem cobrado pelo rádio, sim, essa questão dos papagaios, que a Câmara não é omissa, como eu ia dizendo. A Câmara trabalha. E, na maioria das vezes, nós somos criticados nas ruas. Os vereadores que não fazem nada, os vereadores que não trabalham. E eu pergunto, você já escutou alguma vez a sessão da Câmara? Você acompanha o noticiário pelo jornal? Você lê? São pessoas que não sabem de nada. São pessoas desavisadas. São pessoas que metem um pau por meter um pau. Como, por exemplo, um cidadão, desculpe mudar um pouco o assunto, um cidadão que xingava todos os vereadores aqui no Fecha Nunca, dizendo que o vereador ganhava uma fortuna, isso na outra legislatura. Eu fui perguntar para ele, quanto que ganha o vereador? Ele não sabia dizer. Mas como é que você está falando que o vereador ganha uma fortuna? Você nem sabe quanto o vereador ganha. Então, nós temos que efetivamente divulgar mais aquilo que a gente faz e cobrar, cobrar de forma ostensiva a aplicação das boas leis aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito ou pela prefeita. O vereador que quer uma parte do conselho do comor? É que você entrou num assunto aí, é o seguinte, esses dias atrás uma senhora numa quermessa da EPM chegou até mim pedindo voto e criticando a Câmara. Pedindo voto para mim, eu falei, minha senhora, a senhora conhece a Câmara? Não, nunca fui lá naquele antro e tal e começou a criticar. Eu falei, primeira coisa, a senhora para pedir voto para mim, a senhora deveria me conhecer, primeira coisa. E é muito desagradável a senhora vir pedir voto para mim, que sou vereador, e criticar a Câmara. Eu acho que, antes de tudo, a senhora teria que ir até a Câmara, ver como é que funciona e ver realmente os vereadores que realmente trabalham e não trabalham. Verdade, senhora. Então, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Cultura FM, está na hora da Prefeitura começar a fazer cumprir as leis que nós aprovamos, que nós vereadores e todas as leituras aprovamos e fazer cumprir principalmente esse tipo de lei. Essa lei que proíbe a fabricação, proíbe terminantemente o comércio e a queima de fogos de edifício. Eram essas as palavras, senhor presidente, e suas vereadoras. Não vende a vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, mostrere o falecimento do senhor Júlio Fujic Cajuara, ocorrido no último dia 11 de julho aos 54 anos de idade, considerando que o senhor Júlio deixa a esposa, a senhora Haruco, e os filhos Cristiane, Júlia e Genilson, funcionário desta Casa de Leis. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Júlio Fujic Cajuara, Adame Cauata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Em queira discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando informações por nós recebidas de que o presidente da Associação dos Camelôs recebeu as melhores barracas do camelô do municipal, requeremos ouvir o plenário para regimentar o seguinte. Primeiro, quais os critérios adotados para a distribuição das barracas do camelô do municipal? Dois, quantas e qual a localização das barracas destinadas a membros da família do presidente da Associação dos Camelôs? Édipo Pereira, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Édipo Pereira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vou ser bem rápido nas considerações relacionadas a esse requerimento. É porque eu cheguei à conclusão que nós temos o Marajás aqui também. No camelô, nós temos o Marajás, viu? Eu achei estranho o fato do presidente da Associação dos Camelôs ter ali duas ou três barracas postadas justamente no melhor local do camelô. Eu achei estranho isso aí. Não é estranho? Se o critério, como dizem, foi sorteio, como aceitar que a barraca do presidente, a barraca da mulher dele, acho que deve ter uma barraca do filho dele, a barraca do vice-presidente, são todas ali, ao lado da 15 de novembro, postadas no melhor local. Então, me revoltou esse tipo de coisa. Eu acho que o camelô não foi construído pelo presidente da Associação dos Camelôs. O camelô foi construído pelo povo de Aracatuba e está na hora desses camelôs milionários se estabelecerem, pagarem imposto, ajudar no crescimento do município, não ficar cada vez mais rico às custas de não pagar nada, de não ajudar o nosso crescimento. Está lá, eu só quero, eu não quero criar problema, eu não quero complicar, eu só quero saber na Secretaria de Planejamento qual foi o critério, quantas barracas possui esse cidadão, se foi sorteio ou não foi. E que coincidência foi essa do presidente da Associação está postada no melhor local do camelô. Eu faço isso em defesa dos verdadeiros camelôs, daqueles que efetivamente buscam essa profissão porque não tem outra opção, não tem outra alternativa, não daqueles que usam da profissão de camelô, se escondem sob o manto de camelô para ficar cada vez mais rico. Ao invés de se estabelecer, montar uma loja de comércio e pagar os seus impostos municipais. Eram as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Não é vendo, vereadores, escrito o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o bairro Engenheiro Taveira está localizado em áreas afastadas do centro da nossa cidade, considerando que na rua Aracatuba 169 do bairro Engenheiro Taveira, funciona o estabelecimento comercial denominado Barro do Chico. De propriedade, a senhora Maria da Paz de Moura Silva, considerando que sua proprietária está reivindicando a instalação de aparelho telefônico a cartão, público a cartão, a ser instalada em frente ao seu estabelecimento comercial, aparelho e as questadeiras atenderá a um grande número de usuários. requeremos que seja solicitada a instalação de um telefone público a cartão na rua Aracatuba de fronte ao número 169, no bairro Engenheiro Taveira. José Américo do Nascimento, vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Ulisses Augusto Viana, ocorrido no último dia 28 de junho, aos 66 anos de idade, considerando que o senhor Ulisses deixe a esposa, senhora Maria de Lourdes Ramos Viana, e as filhas, Sandra e Rosimeire. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Ulisses Augusto Viana. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que Arsatuba possui uma grande equipe de futebol de salão, representada pelo Corinthians Toledo, equipe essa que participa da série especial do Campeonato Paulista, considerando o Corinthians Toledo de Arsatuba, que o Corinthians Toledo de Arsatuba é detentor de vários títulos, dentre eles, campeão da Copa São Paulo, com a participação de 215 equipes, campeão do troféu Piratininga, campeão paulista da categoria juvenil de futebol de salão, considerando que o Corinthians Toledo participou recentemente da Copa TV Progresso, juntamente com dezenas de cidades da região e mais uma vez está grande campeão dessa competição, considerando que essa foi a segunda conquista da equipe, sendo que o Corinthians Toledo, bicampeão da Copa TV Progresso, fato de muito orgulho para os dirigentes, atletas e patrocinadores e logicamente para a cidade de Arsatuba. Requeremos voto de aplauso aos dirigentes, atletas e patrocinadores da equipe de futsal do Corinthians Toledo, por ter-se sagrado campeão da Taça TV Progresso de futsal ano 2000, Edmo Pereira, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Em quem é discutido, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento da Sra. Toyoko Iajima, ocorrido no último dia 23 de julho, aos 90 anos de idade, considerando que a Sra. Toyoko deixa o esposo, o Sr. Sueo Iajima e os filhos Toyokumi, Teruko, Sumiko, Issa, Ayako e Issao. Requeiremos voto de pesar pelo falecimento da Sra. Toyoko Iajima. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Em quem é discutido, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental seja oficiado a direção da empresa telefônica. O seguinte, primeiro, existem planos da empresa objetiva na instalação de linhas telefônicas residenciais no bairro Engenheiro Taveira. Dois, em caso positivo, para quando está previsto o início do serviço, já médico do nascimento vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Em quem é discutido, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando que a empresa Marcão, Menino Bom, Chopperia e Pizzaria Limitada, microempresa, que possui o nome e fantasia de Chopperia Cristal Shop, está sob a direção de Marcos Lourenço Romano e Erriete Serapião T. Romano desde julho de 1997, considerando que a Cristal tem sido um dos principais pontos de encontro dessa tuba, onde famílias buscam momentos de descontração e entretenimento, considerando que o sucesso dos clientes é refletido pelo excelente atendimento realizado pelos proprietários e também pelos funcionários, Antenor, Evandro, Ederson, Paulo César, Marcos, Luísa, Neide, César, Devanil, Carlos Alberto, Irineu, João, João Viana, Rony, especialmente estraenados por este fim. Requeremos voto de aplauso aos proprietários e funcionários da Chopperia Cristal Shop. José Carlos Sanches Hernandes, vereador PFL. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento do Sr. Jefferson Rosa de Souza, ocorrido no último 18 de julho, aos 40 anos de idade, considerando que o Sr. Jefferson Rosa de Souza era casado com a Sra. Aparecida Mirtz Manuel e deixou os filhos Gláucia e Matheus. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jefferson Rosa de Souza, Mário Mardegam, vereador pelo PRP. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando o falecimento da Sra. Ana Rodrigues Sugato, ocorrido no último dia 8 de julho, aos 78, anos de idade, considerando que a Sra. Ana deixa os filhos Nilda, Nilfa, Antônio Carlos, Maria Dirce, Vilma, Valdenor e Aparecido, requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Ana Rodrigues, Sugato, Antônio Edival, Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando que essa turma está grosso campeão dos 44 jogos regionais disputados na cidade de Penápolis, realizados entre 21 e 29 de julho, considerando que essa turma obteve 243 pontos na classificação geral contra 227 de Penápolis e 225 de São José do Rio Preto, conquistando as seguintes medalhas, 57 de ouro, 64 de prata e 28 de bronze, totalizando 1,49 de medalhas. Requeremos voto de aplauso aos dirigentes da comissão técnica, ou seja, diretor de esportes, senhores, Paulo Javarez e Luiz Gastão Barreto Miranda, e também aos atletas que representaram com muito labor nossa querida cidade, nos 44 jogos regionais disputados em Penápolis. Antônio Edivaldo Costa, Dunga, pelo PDT. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovar. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Nair Alves Sousa, ocorrido no dia último 4 de agosto do ano 2000 aos 71 anos de idade, considerando que a senhora Nair Alves Sousa deixe o esposo do senhor Alcebiades Sousa, e os filhos José Celso, Tânia e Luiz Carlos. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nair Alves Sousa. José Carlos Sánchez Hernandes, vereador pelo PFL. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando que a empresa Medilar Emergências Médicas, graças aos excelentes e dedicados atendimentos prestados por seus funcionários e a qualidade dos seus serviços prestados, tornou-se uma empresa digna de respeito e admiração da população Aracatubense, considerando que a empresa Medilar Emergências Médicas vem prestigiando o futebol da nossa cidade. Durante todo o campeonato paulista, colaborou com o atendimento médico aos funcionários e atletas da Associação Esportiva Aracatuba AIA. Requeremos voto de aplauso à empresa Medilar Emergências Médicas. Antônio Edivaldo Costa, Duga, pelo PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Antônio Canola, ocorrido no dia último, 4 de agosto do ano 2000, é lógico, aos 87 anos de idade, considerando que o senhor Antônio Canola deixa o filho Anísio Canola e os netos Cíntia, Sibeli e a Nora Maria Aparecida, requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Canola. José Carlos Sánchez Hernando, vereador pelo PSL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a empresa confecções elite limitada, graças ao excelente e dedicado entendimento prestado aos seus funcionários e qualidade dos seus serviços prestados, tornou-se uma empresa digno de respeito e admiração. Considerando que a empresa confecções elite limitada vem prestigiando o futebol de uma cidade e durante todo o Campeonato Paulista colaborou com o patrocínio de uniforme dos atletas da AIA sem nenhum custo ao clube, requeremos voto de aplauso à empresa confecções elite limitada. Antônio Edvaldo Costa Dunga, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em 3 de julho do ano 2000 começou a circular em nosso município o jornal Diário Regional, considerando que o citado jornal circula não só em essa turma, mas também em diversas cidades de nossa região, considerando que o Diário Regional tem por responsabilidade levar aos seus leitores a informação de forma rápida, clara, objetiva e confiável, democratizando dessa forma o seu acesso. Considerando que o Diário Regional tem como seu proprietário o diretor responsável pelo senhor Eloy Mendonça e como coordenadora da redação a senhora Maria Saromé Rodrigues Macedo, requeremos voto de aplausos ao senhor Eloy Mendonça, Antônio Adivaldo Costa Dunga, vendedor pelo PDT. O requerimento está em discussão, tinha que discutir, o requerimento está em votação, os vendedores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que o senhor Walter Avila de Aguiar é presidente da Sociedade Pró-Estudo, Pesquisa e Assistência a Pacientes Especiais, CEPAI, considerando que na função de presidente da CEPAI tem presente prestados relevantes serviços ao município na área de pesquisa e assistência a pacientes portadores de deficiência, requeremos voto de aplausos ao senhor Walter Avila de Aguiar pelos relevantes e significativos serviços prestados ao município de Ansa Tuba Hélio Corrêa, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão, ninguém quer discutir o requerimento está em votação, os vendedores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a empresa Dunga produtos alimentícios limitada, graças ao excelente e dedicado atendimento prestado aos seus funcionários e a qualidade de seus serviços prestados, tornou-se uma empresa digna de respeito e admiração. Considerando que a empresa Dunga produtos alimentícios limitados vem prestigiando o futebol de nossa sociedade e durante todo o Campeonato Paulista colaborou com o patrocínio da Associação Esportiva de Satuba sem nenhum custo ao clube, requeremos voto de aplauso a empresa Dunga produtos alimentícios limitados. António Adivaldo Costa Dunga vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão, ninguém quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, conseguindo o falecimento do senhor Elísio Cardoso Alves, ocorrido no último dia 23 de julho aos 56 anos de idade, considerando que o senhor Elísio deixa a esposa, senhora Vera Lúcia Costa Menezes e os filhos Cabila, Milene e Marcelo, requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Elísio Cardoso Menezes, Tadami Caluata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão, ninguém quer discutir, o requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente desta sessão, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Avelino Paciado Rocha, Bonifácio Campander e Carlos Alberto de Ameida da Romanha. Com a palavra o vereador Avelino Paciado Rocha que cede 5 minutos ao vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Cultura FM, público presente, apenas para complementar os comentários que fizemos sobre o perigo das pipas, não só o perigo da linha, linha com cerol, linha sem cerol, perigo existe de qualquer jeito. Vejam só o que aconteceu ontem. Enquanto isso, pessoas vão empurrando com a barriga a responsabilidade de fiscalizar a soltura de pipas e similares na zona urbana do município. A agência interior divulgou o estudante Paulo Henrique Ferreira dos Reis de 16 anos foi morto. Está aqui hoje, mas foi ontem à tarde no São José em Alassatuba com um tiro no peito. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, o autor e o local exato do crime ainda são ignorados. Conforme os investigadores de plantão, uma discussão por causa de uma pipa teria originado o crime que ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos. Mais um motivo para que a Guarda Civil, mais um motivo para que os fiscais da Prefeitura trabalhem com mais rigor no sentido de multar os infratores, de impedir que as crianças soltem pipas na zona urbana do município. Eu quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar as pessoas que estão cuidando das praças públicas do município. Eu vejo, por exemplo, a Praça João Pessoa. Eu vejo, por exemplo, a Praça do Guanabara. Eu vejo, por exemplo, a Praça do Jussara. Todas elas recebendo um carinho muito grande da população. Mas muita gente esquece que antes disso tudo acontecer, os meus colegas de imprensa são testemunhas disso. Nós fizemos uma campanha pelo rádio onde nós visitamos todas as praças do município, cobrando melhorias nas praças. A Praça Getúlio Vargas, quando fomos lá numa ocasião, eu até temparei com o indivíduo tomando banho pelado no sanitário feminino. Eu, com o microfone na mão, vi um barulho de água vazando. Falei, o que está acontecendo aí? Fui devagar, pensando que era que tinha mulher lá dentro. Eu, com o microfone ligado, quando eu fui lá. Tinha um cara tomando banho pelado. As praças totalmente abandonadas. Não tinha uma praça. E posso ter orgulho de afirmar em bom tom de que depois dessas matérias, não sei se houve alguma influência, mas acredito que sim. Eu percebi uma reforma, por exemplo, na Praça São João. Vejam só, tem requerimentos os meus aí, tem indicações? Quando eu fui na praça, não tinha uma luminária. Quando eu fui na praça, naquela ocasião, só tinha mendigo. A praça estava às escuras. E a gente vê com bons olhos as pessoas que estão em detimento daquilo que seria de competência do executivo municipal tomando como suas a praça. Aliás, a praça é do povo. Eu fico satisfeito em ir lá no Guanabara ver uma senhora. Aquela praça, sem dúvida, sem nenhum demérito para as outras, mas aquela praça está uma joia. Está um brinco. É flor para tudo quanto é lado. E não é uma tarefa tão difícil para o poder executivo fazer. Existem outras praças que poderiam também serem melhor cuidadas, não pela população, mas pela prefeitura municipal. Então, eu tenho um ganho de orgulho e vejo quando falam de praças, quando falam de pessoas tomando conta, quando falam de reformas feitas às custas do dinheiro particular, eu só fico triste em ver que as pessoas se esquecem muito fácil daquilo que efetivamente nos traz dividendos. O trabalho que fizemos, um trabalho que eu sei foi um trabalho bonito, porque nós fomos não só nas praças grandes, nós fomos em todas as praças, nas pequeninas praças, como tem ali na Avenida da Saudade, onde existem árvores, árvores que, cujos nomes são de pessoas moradoras do prédio, árvores que ainda estão crescendo, mudinhas ainda, árvores adotadas por moradores do prédio, eles tomam conta e deram o nome dos filhos a cada planta, existem diversos tipos de árvores, então, partindo desse princípio de ver as nossas praças serem adotadas pela população, fiquei muito orgulhoso, gostaria que a população lembrasse também do nosso trabalho interior, feito pelo rádio, conscientizando a população, conscientizando principalmente a Secretaria de Segurança Pública Municipal, que pelo menos as praças centrais devem determinar alguns guardas para evitar o vandalismo que é o principal mal que as nossas praças públicas sofrem. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Agradeço ao Verino Rocha pelo tempo a mim destinado. Próximo vereador, vereador Bonifácio Campaner, sendo ausente, vereador Carlos Alberto de Amédia Normanha. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho ocupar a tribuna para falar algumas coisas. Complementando tudo o que o vereador Edipo Pereira falou aqui, principalmente com relação ao desrespeito da lei do presidente da casa para o uso de fogos de artifício, o maior mau exemplo que a gente vê é exatamente da chefia do Executivo Municipal. existe a lei e os maiores foguetórios que a gente vê são exatamente aqueles proporcionados pela chefia do Executivo Municipal. É um tremendo mau exemplo. Aliás, caberia a gente fazer um requerimento para saber qual é o gasto de dinheiro que se tem com fogos de artifício. Eu acho que já passou a época de influenciar os eleitores, de influenciar os munícipes fazendo barulho dessa natureza, ferindo os tímpanos das pessoas mais sensíveis e desviando dinheiro para uma coisa maluca. Aliás, é do feitio desse Executivo fazer isso. Dar dinheiro para o futebol para virar fumaça e fechar escola, fecharam sem fica com 390 alunos, sem qualquer justificativa, e a gente subindo aqui para pedir que se reconsiderasse isso, nós tivemos sim uma resposta. Fecharam a EMEI que funcionava no mesmo lugar. Na verdade, essas coisas começam a criar um equacionamento na cabeça do eleitor da cidade. Essa gangorra do Executivo sai uma família entre outra família, essa sai, outra sai. Isso que vem acontecendo e o resultado que é uma arassatuba andando a passo de tartaruga aleijada, bem lento, muito devagar, sentindo Marília passar a frente, sentindo Prudente passar a frente, biriguindo os nossos calcanhares e olhe lá se continuar nesse mesmo ritmo, biriguinos passa rapidamente. Então, esse equacionamento da gangorra eleitoral, um sai, não faz nada e põe a culpa no outro que tirou dinheiro que não deixou isso. Aí vem a campanha, mete-se o pau, por quê? Não se deixou dinheiro, não se fez isso. Antecipa-se cobranças, isso é vergonhoso, todos se lembram. antecipa-se cobrança de imposto territorial urbano, oferecendo um absurdo de desconto. Um ensinou, o outro aprendeu, deu o troco maior. Essas coisas continuam acontecendo e é verdadeiramente uma violência, uma cara de pau muito grande de um executivo que comandou da maneira pior possível a cidade, digna de aparecer no ratinho, digna de ocupar as páginas das revistas especializadas, trazendo para Araratuba mais uma vergonha dessa natureza, nos colocando em penúltimo lugar no país. Então, gente, eu fui da picada. É uma cara de pau, é ter muita falta de vergonha lançar uma candidatura de novo. Aliás, a outra vergonha grande que Araratuba carrega, é uma vergonha tão gozada, porque todo mundo, quando sai para Nordeste, vamos a Recife, você chega em Recife, de onde você era, Araratuba, você conhece um consórcio assim, meu primo está tentando pegar o caminhão que ele pagou até o fim, não pagou. Então, as pessoas que estão aí acostumadas a fazerem o que nós, araratubenses, passamos vergonha, estão aí. E qual é a... De que forma estão enxergando o quadro eleitoral? Tentam apostar na falta de memória do eleitor. Mas eles próprios estão criando essa equação que eu disse para vocês. Diante desse resultado, em que se sente a cidade sempre atravancada, atravancada, não anda, não vai. Então, é momento de o eleitor sentir que tem que dar um basta nessa gangorra. Chega. Chega. E já que a justiça eleitoral anda meia cuidadosa demais na apreciação das impugnações por melhor elaboradas que tenham sido feitas até o momento, inclusive pela promotoria do Ministério Público, é momento da gente começar a tomar um certo cuidado e pedir para que Deus ilumine essa justiça eleitoral. porque crimes eleitorais habitualmente cometidos durante todas as campanhas provavelmente serão cometidos novamente dessa vez. Então vamos ver se nós teremos uma fiscalização correta para que isso não aconteça novamente. Eu acredito que os próprios incompetentes criam uma equação perfeita para que o povo tenha um insight de ver que de repente chegou aquele momento e fala bom gente vamos banir esses porque saiu aqui entrou aqui daqui veio voltou para cá esse está pretendendo vir para cá e durante todo esse tempo o que aconteceu? Não andamos ou andamos de mal a pior ganhamos sim esses campeonatos da vergonha campeonatos de que? de endemias que estão aqui presentes por simplesmente não se deixar de colher lixo por exemplo. A verdade gente é a seguinte nós temos que começar a fazer campanhas muito limpas e muito decentes e mostrar que o vereador não está aqui para ficar fazendo favorzinho que ele está aqui para tentar criar leis efetivas para fiscalizar porventura eu recebi uma lista telefônica que não é uma lista telefônica oficial e por curiosidade fui procurar o nome dos colegas vereadores praticamente nenhum de nós consta nessa lista telefônica é muito estranho isso acho que merece uma atenção da casa e todos os senhores que receberem façam essa verificação se é que alguma companhia tem o direito de cobrando altas quantias em dinheiro fazer a propaganda de pessoas interessadas em fazê-la na lista telefônica ela pelo menos deve ser honesta e ter o nome de todos os munícipes e de todos os assinantes que estão pagando devidamente o seu telefone senhores colegas eu acho que essa equação tem que ser pensada mesmo ela está criada e está tão fácil de ser vista e eu acredito que é fácil de mostrar para o eleitor o seguinte esse daqui saiu esse daqui entrou esse daqui vai voltar e pretende sair limpa limpa esquece que existe gente que retarda a cidade gente que nos traz vergonha pura e simplesmente é momento da gente fazer com que a cidade ande corretamente olhar as pessoas que vem socorrendo a cidade dia, noite mês, ano após ano eu cedo cinco minutos do meu tempo se é que ainda tem cinco minutos do tempo ao vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga próximo vereador fazer da palavra o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga boa noite caro presidente dessa igreja Casa de Lei Estadão e Caota em nome de qual eu saúdo todos os nobres colegas aqui presentes ouvintes da da Rádio Cultura de Aracatuba e enfim a todos que assistem aqui na galeria essa sessão começo de agosto primeiro de agosto às vezes no sufoco do dia a dia passa algumas coisas despercebidas pela gente e nessas nossas andanças políticas pela cidade realmente a gente encontra algumas coisas que depois a gente para para pensar já não bastasse a loteria municipal que o ministério público acabou com 350 empregos direto fora bingo fora a renda que vinha para Aracatuba o carrinho do fundo social de solidariedade que estava lá quer dizer algumas pensões de aposentados que se pagava já não bastasse essa calamidade embora a justiça federal reconhecesse que a loteria municipal no outro governo que entrou que apelou fazia valer porque está no artigo está no artigo 195 da constituição que o concurso de prognóstico numéricos também pode ser feito pelo município em Aracatuba não pode pode em Fortaleza Ceará Goiás a própria Caixa Econômica Estadual Aracatuba não pode já não bastasse isso agora encontra-se um conflito em Aracatuba sem querer defender interesse três ou quatro pessoas motopolizaram o mototáxi de Aracatuba olha a barbaridade eu entrei até com um projeto de lei para suprimir o artigo 7º onde eu até eu aprovei porque aquele negócio de cooperativa disso a gente achou que todo mundo podia trabalhar mais de 500 pessoas nós estamos jogando na rua na rua porque se diz lá motos com mais de 7 anos não poderão ser utilizadas já não basta 600 reais quase que vai ter que despolpar para cá também devemos ver se conseguimos prorrogar isso para 30 para 60 dias mais isso daí então eu estou suprimindo suprimindo aí um artigo dessa lei vou contar com a colaboração dos colegas se não vai acontecer eu passando pelo mototáxi do Pereira eu passando no mototáxi aqui na esquina os colegas devem ter isso esse problema também que não é só eu certo e ver isso daí até o Elias eu gosto de falar nome do mototáxi do Pereira me falou pode usar meu nome eu já tive um passado não muito bom por necessidade graças a Deus recuperei amanhã não me culpe se eu voltar meter o revólver e assaltar porque eu não tenho dinheiro para comprar moto nova é por isso que eu estou outra vez tentando mexer nessa lei suprindo o artigo para que nós não cerceamos aí mais 500 empregos numa crise danada dessa não poder porque a moto não é nova agora você veja bem se passa pela Celetran já tem um artigo que fala passou pela vistoria do Celetran está em bom estado de uso eu acho que ponto final e vou pedir isso daí essa colaboração para os colegas deve demorar alguns dias até tornar essa tribuna mas é um movimento que eu já estou fazendo embora a gente deve até agradecer porque todas aquelas emendas foi aprovada pela prefeita municipal embora não foi regulamentada a mototáxi até hoje não foi regulamentada ainda tem a lei aprovada foi publicada no 4 de julho embora fala que teria que ser regulamentada em 30 dias que venceria dia 4 de agosto até hoje não foi regulamentada mas nada tem a ver então realmente é uma situação calamitosa que nós estamos vivendo será que nós vamos jogar mais 500 pessoas ou mais no mundo da rua por caso simplesmente de um artigo acredito que os colegas vão colaborar e isso não vai acontecer obrigado próximo vereador faz a palavra o vereador Clemente Cavazano está na ausente o vereador Dival Antônio dos Santos senhor presidente senhores vereadores público presente e ouvintes da Rádio Cultura eu bom antes de mais nada eu quero dar os parabéns pelo Budunga com relação a esse artigo que ele está suprimindo da lei do mototáxi do jeito que está hoje é o que ele disse vai sobrar aí cerca de meia dúzia de empresas você pode ter certeza do que nós vamos trabalhar para que seja aprovado esse projeto o que me traz essa tribuna hoje aqui é o seguinte nós fizemos uma reunião recentemente aqui na câmara com diretores da CDHU com mutuários do Ivo Tose mutuários de Ezequiel Barbosa do conjunto Nossa Senhora Aparecida e Antônio Pagana aqui compareceu os diretores da CDHU e o que eles nos passaram nós informamos através de documento para a presidência que foi lida nessa câmara hoje senhor presidente segunda-feira recebi uma normativa da CDHU de que qualquer pessoa que esteja inadimplente com a CDHU o diretor regional como os demais diretores de todas as regionais do estado de São Paulo de Rio Preto de Campinas estão fazendo desde o dia 1 de novembro qualquer devedor qualquer mutuário pode ir até a CDHU e dar 5% do montante da dívida e o restante o mutuário a CDHU terá que parcelar e nos restantes do prazo do contrato que falta para ser cumprido Permitir uma parte só para esclarecimento se a pessoa já teve essa ação na justiça também é da mesma forma ou não? Veja bem a norma da CDHU diz o seguinte somente em caso de já com decisão judicial mesmo assim a CDHU pode fazer um acordo com 30% do montante da dívida nos outros casos mesmo que esteja o mutuário esteja notificado ou não notificado quanto mais o mutuário for carente mais é obrigação do diretor da CDHU fazer o acordo em 5% então se a pessoa já tiver um trânsito julgado da justiça a norma diz que a CDHU pode negociar num montante de 30% do valor da dívida obrigado agora o que está ocorrendo aí é o seguinte aqui alguém vem falando que conseguiram isso recentemente do governo do estado quando na realidade essa norma existe desde 1 de novembro de 99 ela só não estava sendo cumprida e era essa atua nas demais regiões do estado ela estava sendo cumprida é outro detalhe nós apresentamos um projeto de lei hoje que foi lido nessa câmara com relação as execuções que o poder executivo vem fazendo em cima de pessoas que devem asfalto dos anos 90 a 96 a maioria dos moradores do Cláudio Lorsig Traitor Pedro Perre que não conseguiram quitar as dívidas na época hoje o executivo está executando esses moradores em valores que chegam até 7 mil reais de dívida do asfalto nós estamos entrando com um projeto na câmara foi lido hoje na câmara para que seja revisto esses valores porque o que a prefeitura quer receber desses moradores nem o próprio imóvel a casa inteira sendo vendida não consegue o mutuário não consegue pagar essa dívida eu espero que daqui para frente esse projeto tramite em regime de urgência e que a prefeita não vede essa era as minhas palavras senhor presidente e assim encerramos o pequeno expediente e passamos a ordem do dia ordem do dia da 22ª sessão ordinária primeiro item primeira discussão da parte de lei complementar 013-2000 de autoridade executivo municipal altera a denominação do cargo de monitor de datilografia para monitor de datilografia informática constante da lei complementar número 004 de 26 de abril de 94 a comissão de justiça aparecer pela legalidade do projeto solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecido relator decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei a meu parecer já me da Silva relator opina pela legalidade ainda o Zedis Clemente Cavazani e Nelson Reisalves o projeto Antônio Antônio Carneiro da Silveira Antônio Antônio Edivaldo Costa Dunga ausente ausente Mário do cargo em emendas na 21ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de junho de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto englobo os vereadores que forem favoráveis e permanecem a comissão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei nº 081-2000, de autoridade do vereador Hélio Corrêa, ao teto expositivo do artigo 315 e do artigo 316 da Lei Municipal 1526-71, Código de Posturas. Terceiro item. Primeira discussão do projeto de lei nº 076-2000, de autoridade do vereador Sidney Girão. Institui como matéria curricular a educação e preservação do meio ambiente. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da Comissão pela legalidade do projeto de lei. E ao me aparecer, Jaime José da Silva, relator. E optaram pela legalidade, Zediz Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Assuntos Sociais lhes dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Em aquelas discutidas, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei nº 076-2000, de autoridade do vereador Sidney Girão. Institui como matéria curricular a educação e preservação do meio ambiente. Quarto item. Discussão do projeto de lei 088-2000, de autoridade do vereador Antônio Carnê da Silveira. Denomina Renato César Pereira, Rua 9, localizada no loteamento Jardim Universo. A Comissão de Justiça lhe dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecido relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Já me joram a silva relator e opinaram pela legalidade. Zé Dias Clemente Camazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 088-2000, de autoridade do vereador Antônio Carnê da Silveira. Denomina Renato César Pereira, Rua 9, localizada no loteamento Jardim Universo. Quinto item. Discussão única do projeto de lei 090-2000, de autoridade do vereador Avelino Aparecido Rocha. Declaro da República e Associação dos Servidores da Câmara Municipal de La Satuba. A comissão de Justiça de Aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecido relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionados, mais jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Já emissora Silva, relator, e opinaram pela legalidade, Zedis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 090-2000, de autoridade do vereador Avelino Aparecido Rocha. Declarada de atividade pública, associação dos servidores da Câmara Municipal de Aracatuba. Sexto item. Discussão único do projeto de lei 091-2000, de autoridade do vereador Hélio Corrêa. Denomina Bendito Ricardo Souza, Rua 7, localizada no loteamento Jardim Universo. A comissão de Justiça está a aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecido relator. Conclusões do relator. Projeto de lei é legal, não carecendo de correções contra os aspectos relacionais e jurídicos e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Jaime Zora Silva, relator, e opinar pela legalidade do Zediz Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação. O projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 091, barra 2000, de autoridade do vereador Hélio Corrêa. Denomina Bendito Ricardo Souza, Rua 7, localizada no loteamento Jardim Universo. Sétimo item. Discussão única o projeto de lei 093, barra 2000, de autoridade do vereador Mário Mardegã. Denomina Jacó, Zanoni, a praça localizada entre as ruas Justelino Kubitschek, custódio pessoal de Castro Vicente Leporaci, no Jardim Morada dos Nobres. A comissão de justiça vai aparecer pela legalidade do projeto. Sustamos ao senhor secretário, Avelina Aparecida Rocha, que proceda à leitura do parecido do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer, Jair Miseras Silva, relator. Opinado pela legalidade, Zé Dias Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação é o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 093-2000, de autoridade do vereador Mário Mardegã. Denomina Jacó Zanoni, a praça localizada entre as ruas Juscelino Kubitschek, Custódio Soares de Castro e Vicente Leporassi, no Jardim Morada dos Nobres. Oitavo item. Discussão no quadro de lei 096-2000, de autoridade do vereador Sidney Girão. Denomina José Marreira, rua 1, localizada no Jardim Universo. A comissão de justiça está a parecer pela legalidade do projeto. Soristamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Já a ministra da Silva é relator e acompanha pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fique aprovado em discussão única o projeto de lei 096-2000, de autoridade do vereador Sidney Girão. Denomina José Marreira, rua 1, localizada no Jardim Universo. Nono item. Discussão no contemporâneo de lei 097-2000, de autoridade do vereador Clemente Cavazana. Denomina Hugo Guiroto Gonzales Moreno, rua 4, localizada no Jardim Residencial Universo. A comissão da justiça. Exato a parecer pela legalidade do projeto. Soristamos ao senhor secretário, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Já me dizer a da Silva, relator. E estando pela legalidade, optou também o vereador Nelson Reisalve. E por ser autor o vereador Clemente Cavazana, optou pela legalidade o vereador Hélio Corrêa. O projeto está em discussão. Em aqui, é discutido, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem Globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 097-2000, de autoridade do vereador Clemente Cavazana. Denomina Hugo Guiroto Gonzales Moreno, rua 4, localizada no Jardim Residencial Universo. Décimo item. Discussão única, o projeto de lei 0100-2000, de autoridade do vereador Hélio Corrêa. Denomina Mohamed Abduch, o centro esportivo a ser construído na área localizada entre as ruas Bauru, Gastão Vitigal e Estúdio Minúcio, do Conjunto Habitacional Antônio Pagan. A Comissão da Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solistamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções contra os aspectos relacionais jurídicos formais a decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. A meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. E opinaram pela legalidade do Zediz Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fique aprovado em discussão única o projeto de lei 0100-2000, de autoridade do vereador Helio Correia. Denomina Mohamed Abduch. O centro esportivo vai ser construído na área localizada entre as ruas Bauru, Gastão Vitigal e Estúdio Minúcio. No conjunto habitacional Antônio Pagan. Décimo primeiro item. Discussão única do projeto de lei 0101-2000, de autoridade do vereador Helio Correia. Denomina José Caetano da Silveira, a unidade básica de saúde do Jardim São José. A comissão de justiça está a aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não careçando de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime Zé Silva, relator. Opinado pela legalidade, Zé Dias Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação. O projeto está em globo. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Fique aprovado. Discussão única. O projeto de lei 101-2000, de autoridade do vereador Helio Correia. Denomina José Caetano da Silveira, a unidade básica de saúde do Jardim São José. Décimo segundo item. Pela ordem. Discussão única. O projeto de decreto legislativo nº 013-2000, de autoridade do vereador Antônio de Valdo Costa Dunga. Adiamento. Peço adiamento por uma sessão. Submetemos ao plenário o requerimento verbal do vereador autor Antônio de Valdo Costa, solicitando o adiamento por uma sessão. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Fique adiado o décimo segundo item por uma sessão. Décimo terceiro item. Primeira discussão do projeto de resolução 013-2000, de autoridade do vereador Tadami Kauata. Cria o parágrafo oitavo no artigo 110 da resolução 1167, de 11 de abril de 94, o regimento interno. A comissão de justiça está a aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda na leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de resolução é legal, não agradeceria de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de resolução, é o meu parecer, e já me agradeceu ao relator. Opinaram pela legalidade do Zediz Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. E a que é discutir, o projeto está em votação. Em votação do projeto em Globo, solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda chamar a nominal para a votação do projeto em Globo. Qual o qualificado, maioria absoluta? Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Dunga, sim. Arlindo Maranhão de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto de Avento Normanha. Carlos Alberto de Avento Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira, sim. Edivaldo Antônio dos Santos, ausente. Hério Correia, ausente. Jaime Zé da Silva, ausente. José América do Nascimento. Sim. Sim. Carlos Hernandes, sim. Biro Biro, ausente. Mário Mardegã, sim. Sim. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. 11 vereadores votaram pelo sim, senhor presidente, e 9, perdão, e 8 estão ausentes. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de resolução 013-2000 de autoridade do vereador Tadami Kawata. Cria o parágrafo 8º no artigo 8º no artigo 110 da resolução 1.167, de 11 de abril de 1994. E assim, encerramos a ordem do dia da 22ª sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene de entrega do título de cidadão astubense ao senhor doutor Yoki Oshiro, digníssimo superintendente da Polícia Federal no Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município, que será que a ser realizada na próxima quarta-feira, 9 de agosto de 2020. Convocamos também os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 14 de agosto de 2000, segunda-feira, às 19h. Aos senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM, a todos, nosso muito obrigado e boa noite. Aos senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM, a todos, nosso muito obrigado e boa noite.